Buker Tov, maravilhoso dia a todos, e hoje na porção da palavra Não te apresses no teu espírito a herar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos, Eclesiastes 7, 9 Adonai nos ensina a não alimentar a raiva, a mago, o ódio, mas como não? Simples, Adonai está em todos, por isso devemos nos perdoar por deixarmos o mal do outro entrar em nós e depois se afastar através da oração. Bendito seja seu nome, que nos deu sua palavra como direção em nossas vidas. Em nome de Yeshua Hamashia, amém, amém, shalom, shalom.